Mas estou hoje olhando para trás e sabendo que no ano seguinte o Inter ganha a Libertadores e o Mundial pela primeira vez. Se tu soubesse que isso ia acontecer já no outro ano, passaria pela tua cabeça tentar jogar mais um ano, ou permanecer no grupo, trabalhando, ou ainda a disposição para jogar, se tu soubesse que isso não viria no ano seguinte? Bem, já estava com a Libertadores já para o outro ano, quando eu estava parando de jogar. Mas é, querer jogar você quer, a cabeça quer, mas o corpo não obedece mais. Então eu já não tinha essa convicção que eu ia ser útil para a equipe. Não adianta o meu ego querer jogar, eu querer estar junto com o grupo, se eu não tinha mais condição. Mas mesmo assim eu fiz parte dessa equipe que foi campeão mundial. Eu lembro quando eu voltei depois do próximo ano, depois do título da Libertadores em 2006, que eu fui fazer uma visita para o Internacional, o Abel Braga, numa pré-eleção contra, eu lembro até hoje, contra o Atlético Paranaense ainda em casa, me chamou e me fez uma homenagem na pré-eleção, antes da pré-eleção, da importância que eu tinha sido para essa montagem do elenco. Então existia isso perante os diretores, não tanto com a torcida, porque a torcida depois ficou marcada pelos atletas que foram campeão mundial e da Libertadores, mas um respeito pelo aquilo que eu tinha mostrado como atleta dentro do plantel, dentro do grupo, e pelo perfil de atleta que eu era, de respeito e de sempre dar exemplos para os mais jovens, não falando e sim exemplos do dia a dia como atleta. Então eu achei que não era o momento de eu continuar, independente se ia para a Libertadores, de ser mundial, mas eu não tinha condição e eu não achava justo, de repente, eu querer uma renovação, ou até jogar um pouco um baixo nível, mais em outra equipe, sem estar 100% nas condições. Hoje você fala, se eu pudesse, eu jogava até 50 anos, mas infelizmente eu não tinha condição.